Fala galera! Galera, vou mostrar, vou dar uma dica pra vocês aqui, uma dica que eu acabei de aprender. Eu faço questão de falar isso só pra gente... Eu faço questão de mostrar como que a gente aprende todo dia. Eu acho muito interessante isso, que a gente acaba aprendendo muito com os alunos também. Você vê que cada um tem um martelinho muito... Uma coisa muito individual mesmo, né? Então é a cabeça de cada um pensando de forma diferente. O Yuri aqui, que é um aluno nosso aqui que vai estar indo embora... Acho que é semana que vem, né Yuri? Ele desenvolveu... Desenvolveu não, ele fez uma criação aqui que eu achei interessante. Vou virar pra vocês verem aqui. Que é aqui, ele tava fazendo uns amassados aqui, ó. Sabe aqueles amassados, né? De mão, que encosta, seandulando? Então, isso aqui que ele tava fazendo. Eu achei legal essa dica que ele deu aqui. Ele foi do nada ali, pegou dois sargentos. Deixa eu mostrar o sargento aqui, ó. Aqui, ó. O sargento aqui. Aqui. E automaticamente ele travou. Aqui em cima. Travou aqui embaixo. Por que isso? E colocou ainda uma argolinha na beirada ali. Por que isso? Eu não sei se vocês sabem. Mas aqui, ó. Eu vou do outro lado aqui, ó. Quando a gente vai alavancando, a gente força demais aqui, ó. Que é o outro lado aqui, ó. De tanto que a gente força aqui, a gente vai desbeiçando o escudo aqui tudo, ó. Aí, automaticamente, ó. Quando ele força aqui agora, já não danifica tanto. Por que? Porque, além dessa lata aqui de baixo, ela está travada pelo sargento aqui. Essa argola aqui ainda faz com que a força que você... Essa argola aqui, ó. Faz com que a força que você coloque aqui pra alavancar, não seja depositada direta aqui na lata. Olha que legal. Me empresta uma ferramenta aí, Yuri. Uma... Só vou dar um exemplo aqui com um cambãozinho aqui, ó. Enfile aí pra arma, Yuri. Olha lá, ó. Então aqui, gente, ó. A ferramenta aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou trabalhando a minha força. Está lá em cima da argola. Olha lá. Está em cima da argola. E eu posso fazer a força que for aqui, que ela não vai desbeiçar. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Desse sargento aqui, ó. Então está segurando toda a pressão. Eu achei muito criativo. De verdade. É uma coisinha simples. Tanto é que na hora que eu fui falar com ele isso, que legal. Ele já automaticamente já falou assim. Pô, mas eu achei que esse sargento era pra isso mesmo. Não, não é... Sargento serve pra prender isso mesmo. Mas a gente nunca tinha... A gente nunca tinha... É... A gente nunca tinha pensado sobre isso. Então, está essa dica pra vocês aí. Pra tentar não desbeiçar essa... Porque é chato, né? Quando a gente alavanca muito, faz muita força. Acaba estragando muito essa beirada aí. Então, com essa dica dele aí, né? Pra você ver, todo o tempo que eu tenho, eu nunca tinha pensado isso. É todo dia um aprendizado diferente, né? Por isso que a gente não pode deixar o nosso ego passar um pouco. Porque o aprendizado é com... Todo mundo tem sempre algo pra aprender. Mas tem sempre algo pra ensinar também. Tá bom, gente? Valeu a força. Eu vou ser top, tá, Yuri? Valeu!